Agora vamos voltar a explorar O hotel mal-assombrado Eu postei isso no meu Twitter e vão achar estranho Acho que aqui já é um momento em que eu posso usar o Gooigi Peraí, coraçãozinho Ok, isso, perfeito Gooigi Três pessoas online Menor ideia quem seja Mas sejam bem-vindos Não estranhe Estou jogando Lead's Mansion 3 Liguei a máquina, vamos ver o que acontece Ué, não consigo pegar joia Peraí O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ligar essa máquina de algum jeito Não, peraí Já sei Vamos puxar aqui Ok Tem aqui que liga Ligou Pegamos a joia Então utilizamos o Gooigi Acho que é isso né Voltando Ok Ok Vamos sair daqui agora então E vamos no... Ah, eu ainda não encontrei o elevador Porque eu acho que eu não fui no primeiro andar ainda do hotel Se for alguém assistindo pela Twitch aí Escreve aí no... Nas mensagens para saber quem é São três pessoas Terceiro andar Esse andar eu não fui ainda Então é fase nova com certeza Vou dar uma corridinha com o Luigi Corre o Luigi, corre o Luigi, corre o Luigi, corre o Luigi Fofinho Ok, andar novo, vamos lá Muita coisa para mexer Muita coisa para quebrar Muita coisa para jogar o ar Jogar o... Jogar o... Aspirador Muito dinheiro Agora eu vou entrar aqui Sabia que tem alguma coisa aqui dentro Eu acho que é o Luigi Eu acho que é o Luigi Nossa certeza Mas ele não pode encostar em água E agora? E agora? E agora? O que que ele faz? Não tem o que fazer? Ah, fechar a porta Não, não, não dá certo? Ai, que gostoso, né? Um caminho de guicho agora Ai, morri Não sei, ali Depois a gente volta A gente, né? Depois eu volto Ok Aqui com certeza tem alguma coisa, né? Uma chave Tudo de bom Ai, quatro pessoas online Se identifiquem, dá oi Fala oi aí Vocês tão curiosos mesmo Estou jogando Luigi's Mansion 3 Para Nintendo Switch Uma série que eu gosto muito Aqui eu joguei os jogos anteriores Peraí Não consegue pensar e falar ao mesmo tempo, né? Joguei todos os jogos anteriores No 3DS E no Gamecube Eu joguei no Wii Não sei como, mas eu joguei no Wii E agora esse Então é uma série que eu gosto Eu adoro o Luigi O Luigi é um dos meus personagens favoritos O meu cachorrinho Se chama Luigi Então tem um porquê, né? Ai, meu Jesus E agora, hein? Ah, eu tinha Ah, é isso Tá tudo certo Peguei a chave Pronto Já tava começando a me sentir perdida Ô, Marcel Olá Oi, amiga Você tem tweet? Me segue aí Para eu te seguir de volta Acho que esse é outro chefe, hein? Acho que o próximo chefe é o CN Nossa Um gambé Uma polícia Fantasma Deus me livre Você usa apenas para assistir os babados Ah, amigo Eu também só usava para assistir Mas aí eu Jogo, eu joguei a minha noite todo dia E eu tinha as parafernália Para Para fazer Falei, ah, vou fazer Por que não, né? Ai, o que eu fiz? Para onde eu fui agora? Não, vou voltar Vou voltar, vou voltar É aqui, é aqui Brisei, viajei Voltei para onde eu estava Não Bem, aqui já sabemos que o Gui Nossa, gente Que ideia horrível, né? Mas maravilhosa ao mesmo tempo, né? Gui Gui Esse aqui Ele bota Um dinheiro aqui Ó, tem um buraco aqui Então eu não consigo passar Não é isso? Eu tenho que tirar Isso aqui daqui? Pronto, tirei Consegui entrar aqui Ah, é só dinheiro? Não que eu não goste Mas é só dinheiro Eu pensei que ia ganhar Alguma outra coisa Caramba, que barulho chato Na rua, meu Não pode ser só isso Que eu tenho aqui Não é possível Hum É Por enquanto, né? Vamos ver Depois eu volto aí Para ver o que está rolando Também não sei Vamos mexer nisso aqui Dinheiro Dinheiro Tá subindo a escadinha Ele tá falando que o cara tinha um botão do elevador Ou seja, ele é um chefe mesmo E que eu tenho que seguir o cara Mas eu não sei para onde ele foi Aqui também parece um lugar que o Guid consegue entrar Meu Deus Vai ser bom demais isso É muito bonitinho esse jogo Ó, tem uma caixa registradora aqui com outro Outro negócio de carta Ela tinha um coração, né? Um copas E aqui tem um Isso é paus ou é reis? Não lembro Eu que já fui muito truqueira Não tô lembrando o que é paus ou é reis Ok Não, não posso abrir porque sai água Comida Vamos matar esse fantasminha Nossa, vai tomando o cu Alguém me seguiu Obrigado por me seguir Peraí que eu tô só Concentrado aqui Que eu preciso matar isso aqui E não, isso que é meia lesada Não consegue fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Gente, você ainda não morreu Morre Morre, caralho Perfeito Ok Olha, esse bolinho Eu queria tanto comer esse bolinho Olha Que é pão de ló É Chantilly e morango Ai, que delícia Amo Bolo de festa, sabe? Delícia Bem, tem que ligar ali, né? Olha Eu liguei aqui Eu não liguei Bem Tentei Apertei os botões Não foi? Então eu vou sair daqui É ou não é? É ou não é? Ah, meu Deus Vamos lá Será que tem que ser aqui? Daqui? Daqui? Consegue ligar lá? Não Ah, e tem nas portas Os lugares Com as Com as marcas de Cartas Aqui também Muito provavelmente Sai o Guid Quatro pessoas online Olá Quatro pessoas Tudo bem? Prazer em conhecê-las Bem Como é que eu faço Pra abrir Como é que eu faço Pra abrir Esse vidro Como é que eu vou Quebrar esse vidro Preciso quebrar esse vidro Pra pegar essas coisas Ah, ok Vamos lá Ah, isso aí Caralho Nossa Que delícia Como é que vai Fazer sujimento De novo Eu quero pegar Mais coisa O que tem ali? Aí Vem, vem, vem Ai, que delícia Mas ainda assim É só isso Que tem aqui? Tem nada Só isso Dojiganga Beleza Então, né Será que o Guid Passa por aqui? Passa Tá trancado Mas ele passa O Guid Passa por tudo Inclusive Ele passa Nos Como é que fala Caralho Nos Bueiro Bueiro Ele entra em bueiro Cai em bueiro É absorvida Por bueiro Só dinheiro? Você devia fazer o que Com dinheiro? Ué, o que aconteceu? A escada Quebrou Tive que voltar Bem Eu vou descer aqui De novo Com o Guid E ver Qual é que é DGC, né DGC, né DGC, né DGC, né Ele tinha um elevador Sim, ele tinha um botão Ele tem o que eu preciso Mas Ah, não dá pra cair? Não dá pra cair Beleza Então vamos tentar Do outro lado Vamos ver se tem Uma coisa por aqui Vou tentar com o Guid Gente, Guid Eu não consigo Ainda não consegui Ah, meu Ele derrete lá A água, é verdade Ainda não consegui Conceber o fato De que tem um bonequinho Que chama Guid Ah, eu sou tão burra Porque no mapa Tá escrito Aonde eu tenho que ir? Mas eu não vou Deixa eu ver o mapa Rapidinho Vamos lá É, então Mas é lá em cima Ai, tô brisando Vamos lá Concentra a cabeça É lá em cima Que ele tá Ok, peguei a chave Só isso? Não, tem mais Não é possível Ah, é o motion sensor Nossa, vai se fuder Ratinho do caralho Matar esses ratos do caralho Se não eles vão Me tirar sanguinho Ele tá lá escondido Ok, então E se eu fizer assim? Ou se eu entrar com o Guid Não dá pra entrar Não dá pra entrar com o Guid Porém, eu tenho a chave Eu esqueci todos os nomes Da Paus Ás Ás não Paus Copas Ouro É, eu peguei a de ouro Que é aqui Então Eu tenho a chave Yes Alguém me seguiu? Fogo na cortina me seguiu Fogo na cortina É isso mesmo Taca fogo na cortina Ah, então agora Vou abrir a caixa registradora Ah, entendi Entendi Tá entendido Gui de bichinho todo verdinho, bonitinho Ok, vamos lá Ok, vamos lá Para abrir a caixa Para abrir a caixa Para abrir a caixa pode estar bem simples Por enquanto está bem tranquilo E vamos aqui do outro lado Ah, mas não é essa que eu peguei Nossa, olha esse zoom out que deu no jogo Que coisa mais linda Muito lindo Olha, dá para ver tudo Ok Trouxe a chave até aqui Show É muito louco É muito louco Porque tem dois Estão atrecendo dois espectadores Usando faça a menor ideia de quem seja Um beijo Um beijo você Não vi o que eu peguei Foi lá para a tela Não vi Isso é dinheiro Que delícia Ah Vamos pegar Peguei Peguei Agora peguei A chave de Como é que chama essa merda Gente É paus Acho que é paus Ah, mas eu vou pegar esse ourinho Mas eu não vou deixar esse aqui Mas nem Ok Puxar esse tapetinho aqui Certeza que tem alguma coisa nesse tapetinho Não? Não tem Beleza É isso Outro segredo Puxou, 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 puxou Pá 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 Ghostbusters Ghostbusters Né Esse negócio de ficar puxando o fantasma Conspirador de pó É uma coisa meio bem Ghostbusters Bem Peguei a outra chave Que é ali de cima De paus Ou será que não é paus esse? Tô com paus na cabeça Sem malícia Meu Deus Twitch exclusivo Sete nara Nove e oito Espadas Esse é um Ai, obrigado Nossa Pelo amor de Jesus Cristo Que raiva Espadas Perdi o que tava acontecendo de novo no jogo Beleza A gente dá um jeito Esse é espadas Isso mesmo Mas eu perdi o negócio E agora Vou olhar pra tela, menina Me lasquei Será que Tem alguma coisa a ver com isso aqui? Não Não Beleza Horrível não lembrar as coisas O nome das coisas Bem, o fantasma deve ter roubado, né? Com certeza o fantasma roubou Então a gente vai entrar em outro Que não entramos ainda Então esse aqui Eu acho que já foi Esse aqui não Debaixo Mas esse aqui não tem como entrar Então vai ter que ser aquele mesmo Ah Burro A carinha me lembrou Que tinha essa mecânica que eu tinha esquecido Mas vamos lá Ok Perfeito Mais uma caixa registradora Uma caixa registradora fantasma Você tá mexendo com o bonequinho que é feito de gosma Que é irmão De um encanador italiano Ele também O Luigi também é um encanador italiano Lembrando disso também Quem já teve o prazer E a grande honra De assistir o filme Super Mario Bros Live action Que filmaram na década de 90 Se eu não me engano 80 É horrível Mas eu fui lá E eu baixei Depois de velho E re-assistir É horrível Mas foi maravilhoso Tem mais bichitos Tem mais fantasminhas Vem aqui Seja um mais forte Então Pá Olha só a cara Pronto Vem Vem pra cá Vem Vem Cusão Vem Cusão Pronto Ah Vou olhar pro lado De ver essa mensagem Espadas É isso Copas Espadas Ouro E Paus Ok Nossa Aconteceu alguma coisa aqui Né Ok Vamos lá embaixo Será que ele vai Engolir o Luigi Não Gui Não Como que eu vou ter que fazer Pra entrar ali Eu vou ter que Ir ali na esquerda E cair algum buraco Com certeza Porque a porta tá fechada Só pode ser isso Não Não tem nenhuma passagem secreta Pra onde eu vou agora Ah tá Lembrei É aqui Ah Ela sai pra fora Sacanagem hein Tá Mas o que que dá pra fazer aqui De longe Pra poder abrir Bem Vamos lá com o Luigi Mesmo Ver o que que a gente consegue fazer Pra poder abrir A louca né Descendo do lado errado Mas pra que que ligou Isso aqui então Como que eu vou entrar aqui Será que se eu pegar Você quebrar esse vidro Consigo Ai Vamos lá Mais um Pegar um vaso aqui Isso aqui Deve pegar ou não Vamos tentar com mais um vaso Que ver se funciona a ideia Senão Eu tô Completamente Equivocada Mas será Gente Nessa lerdeza Vamos lá Vamos tentar Vamos se posicionar aqui E Não Não funcionou Não funcionou Ou seja É alguma coisa Que eu tenho que fazer Ali mesmo Ou Entrar aqui Pela esquerda Não Sendo picada Por pernilongo Ok Então Alguma coisa Que eu tenho que fazer Com o Luigi Ao mesmo tempo Com o Luigi Pra poder abrir Bem Aquelas cadeiras Estavam Completamente Erradas Quando eu sair Desse quarto Então deve ser isso Quanto tempo De live 30 minutos Enquanto eu puxo Alguma coisa O Luigi Entra Então Então é isso A gente tem que ser Ali mesmo Enquanto eu puxo Alguma coisa Ali O Luigi Vai E entra Dentro daquele Quartinho Só pode ser isso Não tem o Totoia Nativa Senão eu estou sendo Muito burra E o Luigi Tem que vir aqui E buscar o negócio Quem está me seguindo No bad Entendeu? Não é possível Que aqui não tem Nada que eu consiga Atingir Vamos lá pegar A chave Com o Luigi Deixando O que isso quer dizer Ele deu uma dica Meio Para pessoas burras Nem eu não estou entendendo Nós dois podemos Chupar O ar ao mesmo tempo Eu estou sendo picado Aqui O negócio Super nilongos Em São Paulo O bicho está Está louco Não sei opinar Estou esperando a receita De bolonhesa De bolonhesa? Tem vídeo Que eu fiz de bolonhesa Não tem? Tem sim Peraí Ah A gente vai chupar Essa porta aqui Ou é o vidro? Ai meu Deus Toda ideia que eu tenho São ideias horríveis Que não funcionam Peraí 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 Que fez um Alguma coisa se moveu Aqui Ai Você está me zoando Então vamos lá Vamos trazer de volta O Guid Quer dizer Deixa o Luid aqui Vai o Guid Vamos pegar a chave De novo Já saiu o que fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Então ele deu a dica Para sonsas aqui A gente vai seguir A dica das sonsas Entendi Já o que fazer São dois ventiladores Dezinhos Cada um puxa Um De novo Estou indo Descendo Do lado Errado Ai meu Jesus Vamos lá Puxou Trocou Ai Eu movi o Guid Ok Só pode ser isso Não é possível Ah Está vendo Muita coca no lance Tá bom Meu O cara fala muito Embaixo Só dá a dica Uma vez Está ótimo Agora consegue Passar o Guid É Eu vou ter que arrumar Outro animal De estimação Chamado Guid Colocar o nome De Guid Que é muito bonitinho Tinha uns bichos aqui E aí O que aconteceu O diantor de bosta É isso que eu fiz Eu já peço perdão Porque eu falo Muita boca suja Papelada Ah A máquina registradora Está aqui Isso Vamos lá Tem que lembrar As coisas Que Que dá para fazer Né Ai meu Deus Eu esqueço Que o motion control Controla o negócio Também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Última caixa Última caixa Estamos quase no chefe Segundo chefe do jogo Quanto tempo de lá É 25 Peguei a chave geral Ok Então temos que descer lá Descer não Tá Tadico Morreu Então tem que ir lá Ih Acho que o chefe Veio até mim Não Não Vai Ah Você está me zoando Ok Que assim Filminho Como a gente dizia Antigamente Ai meu Jesus Oxe O que é isso Oxe 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 Como que faz Se matar esse chefe Não entendi Vamos lá Tem que assoprar Ah não Tem que Mostrar esse negócio O que tem que fazer Ah é o no habito É na bundinha É na bundinha Tome ele Tome ele Tome ele Tome ele Eu vi a bundinha dele Mexendo Mexendo Pá Vamos lá Aí Matei Então esse é o subchefe Ok Vamos lá Vamos ao chefe Vamos lá Vamos lá Já temos Já temos a chave Olha a textura No chapéuzinho Que coisa mais linda Muito bonito Tô achando Tô achando esse jogo Muito bonito Muito bem animado Sabe As coisinhas animadinhas A movimentação É um policial Cagão Então Isso me lembra um pouco Do filme Loucademia De polícia Faz muitos anos Que eu não vejo Bem Tem que ser Com o Gouid Né Olha Ele me deu uma barrigada Também é pelo Habitius Quer ver? Vamos descobrir Qual que é o segredo dele Pá Bem Não pode chegar Muito perto É isso? Ah Tirei o óculos É isso Pá Pá Tem que tirar o óculos Dele Tá Tranquilo Chefezinho Tranquilo Agora colocou Um óculos Especial Vamos lá Puxou Puxou Caralho Vai Tá 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 Acho que mais uma Eu pego ele Vamos lá Puxou 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 Pá Veio Yes Yes Joia Joia Nossa Senhora de 40 anos A senhora de 40 anos Tá aqui Jogando e disse Joia Muito bem Que joia Olha Toda roupinha Tem uma texturinha É o poder gráfico Do Switch Ok Bom gente É isso Vamos só colocar Esse Peraí Isso aqui Tem um cofre É porque tem dinheiro Aqui Eu quero pegar Não Sim Uma barrita de ouros Vamos até o elevador Pelo menos Colocar Chavitas Como que eu saio Daqui Agora Pela porta Né Anta Vamos até o elevador Colocar O negocinho Vou entrar Numa porta Outra Para salvar E a gente Talvez Continue amanhã Porque eu estou Um pouco Zonza Vou entrar Numa porta Aqui Para salvar Vamos ver Se aqui Salva Bom pessoal Quem seguiu Quem assistiu Muito obrigado Até amanhã Um beijo Me sigam aí No Twitch Ok Até a próxima transmissão Tchau Tchau Tchau